O sangue e o amor 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 A violência mais cantará A tia o seu Deus quer e o risco de amor A gente só tem medo, a dor mais insistir A gente tem uma que me expressa que eu sou A gente tem uma que me expressa que eu sou A gente tem uma que me expressa que eu sou Eu sou livre, meu sangue é encontro 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 Com a presença, com a presença, com a presença Com a presença me faz cantar Com a presença, com a presença me faz cantar Abraixem o Senhor E deixem as pessoas em casa Eu sou livre, meu sangue é encontro Ele sempre está aborado no Senhor E se a pessoa, eu disse a Deus Se o Senhor, eu posso te propor Para que você não ocorre que a vida Se eu tenho a queda Se a pessoa, eu sou a minha família Eu sou a minha família Eu sou a minha família Eu tenho a minha família Eu sou a minha família Eu sou a minha família